Olá a todos sejam bem vindos a mais um gameplay hoje trago-vos Monster Hunter Wilds a versão beta que está disponível na Playstation, acho que também está no Steam não tenho a certeza malto eu estou com muita vontade de entrar no mundo de Monster Hunter, eu já tentei no Monster Hunter World o próprio Ruriken, nosso amigo Ruriken já me tentou ensinar e eu sempre tive algum problema no que diz respeito à leitura visual, à preparação que temos que ter para atacar os monstros e a leitura visual então dos monstros não tem propriamente uma barra de energia e obviamente uma pessoa começa a entrar em stress nunca mais morre que um monstro, mas isto é a magia de Monster Hunter, eu sei, eu joguei todas as versões que têm sido mais recentemente a versão da Switch tenho jogado e joguei também obviamente um bocadinho de Monster Hunter World obviamente o Wilds é o próximo jogo que vai sair, vai sair em fevereiro é um jogo direcionado aos fãs mas também pode ser uma oportunidade para nós jogadores aprofundarem-se neste jogo, portanto é uma das minhas promessas para o ano que vem vou tentar entrar em Monster Hunter Wilds e acho que muita gente também o vai querer jogar e obviamente que isto é Monster Hunter portanto o objetivo é o mesmo desenvolvermos um caçador arranjar o melhor equipamento possível dentro daquelas classes que existem obviamente não vou fazer nada isto é uma beta e portanto de máximo número de caráter Z15 pode ser Hunter isto é só para efeitos de experimentarmos aqui um bocadinho para percebermos então um palico nunca chamem gatos um palico porque os fãs de Monster Hunter não gostam não é um gato, é um palico a gente já sabe isso display all display some claro, lá está queres levar com um pop-ups ou não? pronto, eu contei um bocadinho disto ok confirmo-me com ele mas pronto isto é um jogo muito esperado é um jogo que tem atraído muita gente acho que cabe contar a passar um bom momento com a sua série uma série bastante antiga eu até tive a versão da PSP na altura em portátil cheguei a receber 4 discos para jogar com amigos na altura para experimentar o jogo e este jogo obviamente como já puderam ver pelos trailers é muito baseado em desertos portanto provavelmente vai haver muitas criaturas dos desertos over here over here over here over here, Hunter completely uninhabited any remnants of its ancient civilization rest solely in historical record now imagine our surprise to have discovered this boy he claimed to be part of a clan the keepers he said they have a village in a land we thought uninhabited for ages a few years have passed but the academy of course has remained skeptical this village is there evidence it exists nothing absolute but the mysterious composition of the boy's pendant suggests it might and as for how we came to rescue the boy sir it seems a certain monster had forced him to flee it attacked his village and he escaped alone unfortunately the underground tunnel he used to make his escape collapsed we found him took him in and here we are do we know the status of the village unknown and of the monster unknown however the scholars hypothesize that it may be a monster which we thought to have perished long ago an extinct species they're calling it the white wraith the guild has authorized the rescue of the keepers and an investigation into this monster I've selected you as a lead hunter for this expedition thank you sir finding the village won't be easy you'll need the proper guide speaking of which I have an extra assignment for you hello my name is Oma come on it's okay how are you great nothing muito no giro muito mais narrativo a meu ver e a nossa personagem fala que eu acho brutal houve uma tendência dos protagonistas mudos mas tenho visto Dragon Age mesmo os MMOs que eu tenho jogado ultimamente e agora Monster Hunter é que a nossa personagem fala portanto ainda bem é o que eu sempre desejei não façam personagens mudas não é para o jogador se identificar com ela não gosto da personagem a nossa personagem que fala não sei se sou só eu digam-me nos comentários se vocês acham também a mesma coisa portanto vamos fazer uma expedição não é? portanto uma das coisas que eu li que acabo quando pretendo fazer por este é dar mesmo um mundo aberto à exploração os anteriores funcionavam muito por hubs e acho que este é muito mais aberto e mais interligado portanto a passagem de umas ondas para as outras são menos denotadas monstros é o que não falta não é? e se estamos no deserto obviamente temos worm sands ou sandworms polico tá quieto beijo gas E aí E aí E aí E aí E aí e aí a seguir aquela galinha isto não acelera mais que isto não é portanto estamos bem ok é bem isto este chocobu entre aspas é bastante completo a fight Chega os monstros Acaba por servir um bocadinho como tutorial, não é? Já não tenho nem sonhos, pelos vistos Não tenho Ok, apanhei Ok E aí está, chamo as espadas E agora E aí Tá salva? É o que interessa Isto é basicamente um pequeno tutorial Isto não é Monster Hunter na sua essência Portanto, há aqui esta vertente mais narrativa Jogado a abrir, obviamente, para as caçadas que a gente conhece Isto é um tipo de coisa Isto é um tipo de coisa Isai Ele ainda está em problemas Isai Ok E seu irmão Onde está ele? Ele me disse para correr E ele fugiu Parece que é um problema, não é? Ok, nos diga onde ele está É O segredo Ele sabe Isai Ele sabe Vamos encontrar ele Eu estou com você Todos os outros Focando em escutar para a camp site Entendido Só envia um sinal se precisar Devemos Vamos deixar algumas suprimentos para você Eu vou guardar essas duas Estamos indo Vamos lá Vamos Por favor Vámonos Esai Para salvar Isai Estamos contando em você Vámonos Não se preocupe Não se preocupe Vamos voltar Ok Vámonos Vámonos Tenho cuidado lá Vámonos Vámonos Virerem Vámonos Vámonos Vamos preparar um pouquinho Só para que Pense E então Estéticos de acampamento Talk to Hama Anda cá, Alma Ah, isto é para escolher a classe, obviamente. 14 tipos de armas. De provavelmente para a beta só... Ah, ok. Eu gosto de... Eu ando numa de... De rogue, portanto, mais rápido. Menos dano, mas mais rápido. Aberti o de launch em Rentalis-Ocelain Attacks. Quick Fleet Attacks in Pervertical Mobility. Cá está, é isto. Uma glaive? Ok. Pode ser. Para mim está ótimo. Deixa-me ver se isto tem mapa, não tem. Como é que isto funciona? Retroar a mission. Ok. Então. Montas... Scraked. Ok. Ele leva-nos ao objetivo. Speed Up. É fixe para seguir os... Os monstros. Dá para apanhar isto montado ou não? Não. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Está chegando. Está chegando lá. Cá está a monte dele Este monstro gosta de lamber Já vi Chata cabra Oh cabra chata E vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas eu não posso deixar ele Eu vou ajudar, rápido O que é isso? O que é que é o vault? Saltar por cima O que é que ele está sempre a... Ele está-me sempre a virar ao contrário O monstro está para o outro lado O que é que se passa? Ah bom Eu tenho que usar o mod Fox Para atacar para onde estou virado Caso de contrário ele volte para trás Esquisito às vezes os controles disto E depois é outra coisa Ele está-me a pedir para atacar Com o triângulo e com a bola Portanto isto é tudo ao contrário Mas é mais japonês Isto temos que altamente de... O que é isso? explorar obviamente as feridas deles estão a ver quando a gente faz até que sem body part of montry eu tô apenas um mundo cá está o que eu estava a dizer uma ferida e então são pontos fracos acabamos por descobrir neles uma ferida no cu é para atacar lá aqui no chata cabra como é que se chama-se mal-stando para fazer um foco strike e é 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 Onde é que vais? Onde é que acha a tua câmera? 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 Não Afiar obviamente que é para darmos mais dano Chamamos a Olivia mas isto não é um jogador Isto é NPC Para simular as caçadas online Se carregarem no foco as feridas do monstro ficam salientes Onde é que acha a tua câmera? Não Já estamos três de volta dele Já estamos três de volta dele Veio o Ross também já se tropeça tudo anda cá não fujas vou chamar o meu bicho xaroco está aqui ele esconde-se obviamente é cheio de truques, dá para saltar de cima do nosso bicho para atacar os monstros acho que é desta que ele não passa está morto e agora queremos o loot cravo levantar eles exatamente está feito malta uma missãozinha da beta obviamente isto é uma introdução a primeira quest digamos assim da história gostei bastante do foco mais narrativo take call dá para vender logo obviamente querem saber mais sobre monster hunter visite o canal do hurrican ele é especialista ele está a focar-se muito neste monster hunter wild se tiverem dúvidas ele esclarece portanto um abraço hurrican és tu que nos fazes incentivas a jogar esta série e eu espero que quando o jogo sair em fevereiro eu comece aqui as nossas caçadas online vamos nos encontrar por aí obrigado por assistirem digam nos comentários se vocês jogaram monster hunter se pretendem jogar este wild e vemos no próximo vídeo um grande abraço e aí